Edifício Copa. Localização, São Paulo. Altura, 140 metros. Descrição, o Edifício Copa é um famoso marco arquitetônico na cidade de São Paulo. Projetado pelo renomado arquiteto Oscar Niemeyer, foi concluído em 1966. Com seus impressionantes 32 andares, é um dos maiores complexos de apartamentos da América Latina. Além das unidades residenciais, o edifício também possui espaços comerciais, restaurantes e um grande pátio central. A arquitetura curvilínea e a escala em. Edifício Rio Sul Center. Localização, Rio de Janeiro. Altura, 163 metros. O Edifício Rio Sul Center está situado no bairro de Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro. Concluído em 1982, é um dos prédios mais emblemáticos da região. Composto por 44 andares, é conhecido por sua arquitetura única e moderna. O edifício abriga escritórios e possui uma localização privilegiada, próxima ao Shopping Rio Sul e com vista para a Baía de Guanabara. Edifício Itália. Localização, São Paulo. Altura, 165 metros. Descrição, o Edifício Itália é um ícone arquitetônico da cidade de São Paulo. Concluído em 1965, está localizado no centro da cidade. Composto por 46 andares, o edifício abriga escritórios, restaurantes e um mirante panorâmico no topo. É reconhecido por sua arquitetura moderna e pelo restaurante localizado no 41º andar, que oferece uma vista espetacular da cidade. Edifício Mirante do Vale. Localização, São Paulo, SP. Altura, 170 metros. Descrição, o Edifício Mirante do Vale é o edifício mais alto do Brasil. Localizado no centro de São Paulo, ele foi concluído em 1960. Inicialmente, seu nome era Edifício do Vale, mas foi renomeado após uma reforma em 1979. Possui 51 andares e é conhecido por sua arquitetura moderna. O Mirante do Vale oferece uma vista panorâmica incrível da cidade de São Paulo, a partir de seu observatório no último andar. Localização, Balneário Camboriú. Altura, 177 metros. Descrição, o Edifício Millennium Palace é um aranha-céu residencial localizado na cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Concluído em 2014, possui 46 andares e é um dos edifícios residenciais mais altos do Brasil. Sua fachada moderna e luxuosa e suas amplas janelas proporcionam uma vista panorâmica deslumbrante da praia e do oceano. Obrigado. 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 Obrigado.